Livro, especialista em pessoas, soluções bíblicas e inteligentes para lidar com todo tipo de gente. Autor, Tiago Brunetti. Categoria, desenvolvimento pessoal. No mundo ideal, as pessoas amam umas às outras, perdoam até 70 vezes 7 e não julgam para não serem julgadas. Enquanto isso, no mundo real, os amigos próximos podem invejar, familiares espalham fofocas e somos abandonados por quem menos esperamos que faça isso. O mundo real mostra que o verdadeiro desafio está em administrar o outro. Você precisa de pessoas para ser feliz. Invista nelas, aprenda a enxergar o que há de melhor em cada uma e aprenda que como não esperar algo em troca e mesmo assim encontrar satisfação e felicidade nas suas relações. Entender o outro é o primeiro passo para grandes amizades e grandes negócios. Clique no link na descrição para você ir até o livro.